Estamos em maio e já esgotámos os recursos naturais de 2022, aqueles que deveriam ser consumidos até ao final do ano. O dia da sobrecarga da terra assinalou-se no dia 7 de maio e este dia tem chegado cada vez mais cedo, o que significa que já estamos em déficit ecológico, ou seja, a pegada ecológica de Portugal está muito diferente daquela que seria desejável. Segundo esta pegada ecológica, se todas as pessoas do planeta Terra vivessem como um português médio, nós íamos precisar de 2,5 planetas Terra para gerir e sustentar então os recursos que nós consumimos. Segundo a Associação Zero, esta atividade humana que mais contribui para esta pegada ecológica, em primeiro lugar é o consumo de alimentos, que representa 32% da pegada global do nosso país e também seguida pela mobilidade, que representa 18%. E é por isso mesmo que uma das principais recomendações desta Associação é precisamente então a redução do consumo de produtos de origem animal. E isso é algo que está então também ao nosso alcance, porque as nossas atividades humanas e as nossas escolhas diárias podem então ou prejudicar o planeta Terra ou por outro lado protegê-lo. E no fundo esta pegada ecológica que nós estamos a ter, no fundo é um somatório de todas também estas decisões individuais cada um de nós, que estão ao alcance de cada um de nós. Apesar disto, apesar das escolhas individuais terem aqui um grande peso, também os decisores políticos têm aqui uma grande responsabilidade nesta matéria, precisamente porque estamos numa época de crise ambiental e mais do que nunca é preciso então gerir bem os nossos recursos naturais e conservar a natureza. E em Portugal nós temos problemas ambientais muito graves a acontecer, inclusivamente no nosso distrito também. Problemas que advêm de falta da legislação, falta do cumprimento da legislação ambiental. A legislação ambiental em Portugal existe neste âmbito, ela vem até por imposição europeia, contudo ela não é cumprida em Portugal. Este é o grande problema. Apesar dela existir, até ser bastante abundante e claro que tem lacunas, no entanto o grande problema em Portugal é a falta do cumprimento desta legislação ambiental. Então nós precisávamos de garantir o cumprimento da legislação ambiental, de garantir mais fiscalização às indústrias poluentes, que muitas das vezes fazem descargas poluentes para os nossos recursos hídricos, como é o caso de pedreiras ou de indústrias agropecuárias também. E por isso este seria então o caminho. O caminho então da conservação também da natureza e aqui os decisores políticos têm uma grande responsabilidade nesta matéria, o nosso governo está a falhar nesta matéria. Era muito importante então haver aqui mais fiscalização e o garantir realmente aqui o cumprimento da legislação ambiental e em primeiro lugar para isso precisamos de assumir que nós estamos perante uma crise ambiental para depois também lhe conferir a dignidade merecida. É então fundamental que haja aqui uma recuperação dos nossos recursos hídricos, aqui despoluir aqui os nossos rios hoje seria fundamental fiscalizar também as indústrias e azetar que não estão a funcionar devidamente para que haja aqui uma conformidade e também então para que a legislação ambiental seja cumprida e que se possa realmente conferir dignidade ambiental no nosso país.